A Cassia Kiss corre o risco de ser demitida da Globo por conta de declarações homofóbicas. Pois é, né gente? Imagine você, a Cassia Kiss com tantos anos de carreira, uma atriz tão famosa, corre agora o risco de ser demitida por ficar falando algumas coisas que talvez não deveriam ser faladas nessa época. Mas antes da gente continuar com essa história, quero que você deixe aquele joinha, tá legal? E já comenta o vídeo, compartilha também, já segue nosso canal, tá legal? Bom, então vamos falar da Cassia Kiss. Eu sempre adorei ela, né, já há muitos anos, acho que o Brasil inteiro amava a Cassia Kiss, só que de uns tempos pra cá, né, no finalzinho agora de outubro, com as eleições, ela realmente se revelou a apoiadora do Jair Bolsonaro, né, assim, firme, forte, e ela deu uma entrevista no canal do YouTube da Leda Nagli, onde ela fez várias declarações, assim, contra a comunidade LGBTQIA+, né, e se declarou, assim, bolsonarista, assim, ferrenha mesmo. Bom, ela tá fazendo parte do horário nobre da Globo, né, na novela Travessia, e agora ela tá correndo risco de ser demitida. De acordo com a revista Veja, o folhetim seria o último da carreira dela, mas a trajetória da emissora pode ser encurtada. De acordo com a apuração da publicação, existe até a possibilidade da Gloria Pérez cortar a personagem feita por ela na produção do horário nobre, né. A Travessia, inclusive, vem sofrendo com o baixo e bope, e o desinteresse do público pela história. Pois é, então assim, a novela já não tá, assim, aquelas coisas de, né, de puxar interesse, assim, não sei, acho que tá meio lé, meio, meio insoça a novela, não sei. E aí a Cassia Kiss, ela faz parte de um dos núcleos principais da novela, né, então como é que vai fazer? Vai, né, mover a história pra outro núcleo? E assim, e lá nos bastidores da Globo tá se comentando também que ninguém tava mais aguentando a Cassia Kiss, né, com os posicionamentos dela, ela não parava de, dizem que ela não parava de falar a respeito de política. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, se realmente isso vai ser verdade. Mas vamos falar aqui, assim, eu sou da época que eu lembro, né, que há um bom tempo atrás, assim, há uns bons 10, 15 anos atrás, a cada década, mais ou menos, a Cassia Kiss vem pra televisão e fala assim, ah, essa é a minha última novela, não vou mais fazer novela. Aí de uns tempinhos depois ela volta, né, então quem sabe, ela, né, vai embora, volta de novo, ah, esses artistas são sempre assim, né. Bom, e você, o que você acha dessa história? Quero ver seu comentário, hein, não esquece. Lembra de deixar aquela curtida, seguir nosso canal, e claro, se você tá vendo nosso vídeo em outro lugar, que não seja o YouTube, né, nem sempre dá pra fazer isso, né. Mas eu também espero que você compartilhe o vídeo. E é claro, veja o nosso conteúdo em outras plataformas. A gente tem o nosso site, popzone.tv, que tá assim, ó, de matérias legais pra você ver. Instagram, Facebook, bom, e a gente se vê sempre por aqui, no Popzone TV. Tchau, tchau!